Oi, eu sou a Luciana Prats. E eu sou a Jana Mello, do canal Jana Mello. E esta é a... Casa Salon Line! Hoje a gente vai fazer uma tag do Eu Nunca. E tem tanto assunto envolvendo esse Eu Nunca, nossa, eu ficaria aqui horas falando desse assunto. O que você lembra do Eu Nunca, focando no cabelo, por exemplo, que você gostaria de falar? Nossa, o cabelo tem muita coisa, mas... Vamos... Corte, vai. É uma coisa que eu sempre quis e eu nunca tive muita coragem, pra falar a verdade. Eu sempre gostei do meu cabelo mais comprido. Só que já me deu a louca, assim, de querer ele, aquele corte com o Bob, aqui, curtinho e tal. Mas nunca tive coragem. Por que? Vergonha? Não sei, é. Eu acho, sei lá, não ia combinar com o meu rosto. Não sei. É tanto preconceito que a gente tem, né? É, então. Mas aí, no final das contas, acabo deixando assim mesmo, maior. E aí que eu tô começando a usar produto pra deixar ele aqui já. Nada a ver, né? Mas... Olha, se você falar de corte, eu lembro do Eu Nunca, pegando o teu gancho, eu nunca deixei meu cabelo crescer. Aliás, eu deixo, né? Mas meu cabelo, ele tem um crescimento um pouco mais lento. Eu sempre quis colocar alongamento. Pra ter o cabelo do comprimento seu, por exemplo. Mas sempre quando eu penso, ai, cara, eu não vou, porque... Eu nunca vou, porque as pessoas vão falar alguma coisa e eu não vou fazer, entendeu? Então, é a mesma coisa, só que do lado contrário. Ah, e o seu é grande também, né? É. Só que por ele ter volume, parece que é. Exato. Exato. Mas ia ficar legal. O que você lembra mais do Eu Nunca do seu cabelo? Ah, e cor. Cor é uma coisa que eu também já fico mais restrita. Porque faz muito tempo que eu uso cabelo dessa cor, assim, loiro e tal, não sei o que. Às vezes mudei com um mais esplatinado, outro mais aquela cor, nossa, meu Deus. Aqueles loiros, lembra? Que tinha super amarelo. Então, já fui dez, mas eu sempre quis, assim, também mudar. Colocar um preto, um castanho pra me ver mais diferente. Só que também nunca tive coragem. Também é outro extremo, né? Ah, e agora você. Fala aí o Eu Nunca. Pra mim, de cor de cabelo, seria um vermelho. Nossa, às vezes eu vejo aquelas mulheres com aquele cabelo black, vermelho, maravilhoso. E eu falo, que linda. Mas eu nunca fiz. Mas por que também tem coragem? Ah, não sei. Pra mim, eu acho que é um extremo tão grande que eu fico com receio dessa mudança drástica. Referia, né? É, exatamente. Então, toda vez que eu venho ali pra paletinha, eu vejo vermelho e falo, não faço. Dá coragem de mudar. Exato. Ah, Lu, e inclusive, vamos falar agora de produtos. Vamos. Porque eu, pelo menos, mesmo tendo cabelo assim, uso muita coisa. Você também deve testar várias, né? Tem, tem os meus produtinhos. Então, eu separei aqui também o Eu Nunca. Esse produto aqui, multi. Creme multi. E é um produto novo, assim. Ele mudou a embalagem, tudo. Mas eu nunca tinha usado. Você não usou ele ainda, né? Não, porque eu achei que não dava, assim, pro meu cabelo. Aí, depois que eu fui ver que dá pra mim testar na parte de hidratação, tudo. E, com certeza, você também deve ter um produto. Tem, eu já deixei ele separadinho aqui. O meu Eu Nunca é esse aqui, tô de cacho. Água de coco. Por que que eu pensei nesse produto? Eu uso muito óleo de coco pra umectação, umectação noturna. E quando eu vi água de coco, eu falei, hum, vou testar esse produtinho aqui. Gostei dele, mas ainda não usei. Então, ele entraria certamente na minha lista do Eu Nunca. Ah, que legal. Vamos falar de um Eu Nunca? É, isso que eu ia falar. Não, vamos mudar esse assunto. Vamos falar do Eu Nunca, assim, tipo, da vida. A gente falou de três itens, mais ou menos, de cabelo, né? Vamos falar de um Eu Nunca da vida. Tá bom. O que que você lembra, assim, que teria um Eu Nunca que você gostaria muito de fazer, mas não fez? Olha, eu queria muito, muito, muito poder andar de avião tranquila. Porque eu nunca andei e, assim, não sei se eu vou conseguir andar de boa, mas tenho muito medo, assim, porque de estar ali no alto, a ideia de estar ali no alto, trancada, com um monte de gente, eu acho que isso me deixa favorada, assim. Então, eu nunca andei de avião e não sei. Mas esse medo, na primeira vez que você, tipo, vem o medo, vem o quê? Tipo, vai cair, meu Deus do céu. É, eu fico pensando, tô trancada aqui no alto, com um monte de gente, não tem como sair, se der alguma coisa errada. É, eu fico pensando nisso, então. Mas eu quero muito quebrar esse Eu Nunca, poder andar de avião, ficar de boa, tranquila. E agora me conta o seu, que eu tenho certeza que você tem também. Na verdade, eu vou te contar uma experiência que eu tive somando com o Seu Eu Nunca. A primeira vez que eu voei de avião, que eu fui fazer o check-in, ele falou, eu falei pra ele, o que que faz uma pessoa que nunca voou? Ele falou, você vai fazer um voo de 12 horas. Então, meu primeiro voo foi 12 horas. Então, assim, ou perde o medo agora, ou nunca mais. Mas o meu Eu Nunca seria o contrário disso. Você tem medo de altura, tem medo de ficar presa e eu queria muito pular de paraquedas. Nossa! Muito, 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 muito. Tem um familiar meu que mora num lugar onde é o Centro Nacional de Paraquedismo. Eu queria muito, e toda vez que eu vou lá, é minha mãe que mora lá. Inclusive, teve uma situação que ela tava almoçando e caiu paraquedista no sítio onde ela mora. E eu queria muito, 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 muito pular. Só que esse é o Eu Nunca que eu só tô adiando. Não é medo, não. É só prorrogando. É, a gente podia marcar, né? De junto, assim. Tipo, não quero ficar dando avião, mas quero pular dele. Faz sentido. É, faz sentido. Eu sei que tem um monte de Eu Nunca que a gente poderia falar aqui. Ficaria horas falando do Eu Nunca disso. Muita coisa. Eu Nunca daquilo. É, muito Eu Nunca de cabelo, muito Eu Nunca da vida, muito Eu Nunca de maquiagem. Muita coisa. Muita coisa que a gente não fez, mas é isso, né? É isso. Então é isso, pessoal. Deixa aqui nos comentários o seu Eu Nunca, seja ele bizarro ou não. O que você quiser falar. Com certeza vocês têm. Deve ter assunto pra caramba, né? Com certeza vocês têm Eu Nunca piores do que os nossos. Com certeza. Então deixa aí nos comentários que a gente vai estar lendo tudo, viu? É isso. Não se esquece de deixar seus comentários. Além dos comentários, o like e se inscrever no canal que é super importante. Com certeza. Tá sendo incrível participar aqui da Casação Online. Vai ter muitos vídeos legais ainda, eu tô adorando. Só tem gente incrível, inclusive a Lu é uma dessas que a gente se gravou hoje. Um grande beijo e... Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.